Fala pessoal, muito bom dia a todos vocês, bora seguir então aqui acompanhando tudo que rolou, né, no final da festa, madrugada, pra essa manhã, enfim. Vocês viram, né, o vídeo da Suelen e do Zé meio que fazendo as pazes, isso repercutiu bastante, muito inclusive. Muita gente ficou surpreendida com esse momento, se você não viu, o vídeo tá aqui no canal. E aí ele tá conversando sobre isso com o Sidney, na verdade o Sidney chama o Zé pra bater esse papo, falando que é meio que um golpe da Suelen. Bora ver? Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, é super importante, tá? A gente tá na meta de bater 200 mil inscritos e quase, mais de 70% da galera que acompanha os vídeos aqui no canal não tá inscrito, então dá aquela força pra gente, tá bom? Vou jogar aqui, vamos lá. Bom, esse áudio aí que foi cortado não fui eu, tá? Isso aí foi lá mesmo, então eles continuaram até falando alguma coisinha ou outra, mas não tivemos acesso ao áudio, tá? Ele foi cortado nesse exato momento aí. Então, ponto, algumas coisas, vamos pontuar algumas coisas aqui, que é o lance do Zé tá atento a Suelen, que pode ser uma jogada, que ele não acredita nela, apesar de ter tido essa relação de tranquilidade, de bandeira branca durante a festa, não significa muita coisa. E o Sidney, ponto também, porque percebeu essa movimentação, diz inclusive que é o golpe, né? O golpe da Suelen. E aí, na hora que ele se refere nele ali, e ele se refere ao Sasha, e aí o Zé fala que de jeito nenhum o Sasha não tem trela alguma, alguma. E aí, o que vocês acharam da movimentação da Suelen em ir até o Zé Love, fazer as fases, e o Zé Love também conversar numa boa, marcar churrasquinho e não sei o que mais, enfim. Deixando nos comentários aqui, muito obrigado a Stephanie Farias, Marisa Gomes, Ale Cris, Wendel Santos e Camila Villani. Muito obrigado ao comentário de vocês. Obrigado.